Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Numa semana especial, onde os alunos do ITESP, do terceiro ano de teologia, estão apresentando as conclusões que eles estão tirando, os principais problemas morais ligados no caminhar da igreja, no caminhar da vida com o povo. Acompanhe este vídeo. Fragilidade humana. A fragilidade humana se manifesta de uma forma bastante clara. Quando, por exemplo, nos deparamos com incertezas que nos deixam confusos e desorientados quanto aos desafios que estamos enfrentando. Isso nos traz medos e, nesta condição, ficamos sensíveis e tristes. Não foi diferente com a Sagrada Família de Nazaré, onde Jesus, Maria e José tiveram que partir apressadamente para uma terra distante e desconhecida, que foi o Egito, por conta da perseguição do rei Heróis. Atualmente, diversas famílias são obrigadas a deixarem a sua pátria e partirem para uma terra desconhecida e distante por conta de perseguições, de guerra, por conta da fome e de tantas outras coisas que tiram delas a dignidade humana. Como vocês viram, a fragilidade humana é uma questão presente em nossa vida. Vamos acompanhar mais algumas reflexões ligadas a este tema. A fragilidade humana e o cuidado com o mais frágil. Nesses últimos anos, podemos perceber a realidade da fragilidade humana na questão migratória, onde muitos, em busca de uma vida melhor, arriscam-se além das fronteiras, buscando sempre o essencial, a melhora de sua própria vida, de sua própria família. Estes, em sua fragilidade, enfrentam muitos desafios. Racismos, discriminações, tanto por sua cor, por seu credo, enfim, várias questões. Indo além dos direitos humanos, não tendo um diálogo e compreensão e respeito ao próximo. O que tanto nos pede a igreja. Ao mesmo tempo, o migrante encontra muitos perigos em seu caminho. Indo além de fronteiras, a falta de respeito, a não compreensão da sua busca de vida melhor. De modo especial, também este ano, temos a Semana do Migrante. Migrante e a Casa Comum. Este que muitas das vezes, refugiado, migrante, climático, que é obrigado a sair da sua própria pátria, em busca de uma vida melhor. Obrigado a caminhar pela pressão causada pelo desmatamento, ou como agora estamos vendo, as enchentes no Rio Grande do Sul. Muitos são forçados nessa realidade a migrar, não querendo. E muitas das vezes são julgados e discriminados. Nesse aspecto, o Papa Francisco nos apresenta quatro verbos que podem solucionar ou trazer uma questão para essa problemática da fragilidade humana. O primeiro é acolher. O acolher é onde nós devemos ter uma acolhida digna e humana para o nosso migrante e refugiado. O promover seria a questão de dar questões da dignidade dele, de solucionar os problemas e, nessa questão, valorizar, mostrar que ele tem sua dignidade valorizada. E o proteger, nós, o Papa Francisco sempre nos traz, na questão do trazer que o migrante, o refugiado, essa pessoa que está em mobilidade humana, tem seus direitos e nós devemos ajudá-la nesse direito. E o integrar é mostrar que o migrante, sendo essa pessoa que está no nosso meio, faz parte do nosso meio. Seguindo a proposta que a igreja também nos convida e coloca na abertura, acolhida, promoção e integração, também como sociedade civil, devemos nos colocar atentos a essa fragilidade humana provocada pela migração. Os governos que devem criar políticas públicas, políticas migratórias. No ano de 2017, no Brasil, foi atualizada a política de migrações em cinco eixos. Eixo de acolhida, promoção, eixo de documentação, o eixo de integração e atenção aos direitos, o eixo da interculturalidade e também da integração pessoal local. Partindo desse âmago, a igreja que nos convida, a sociedade que deve se abrir, temos um conjunto amplo de frentes para aliviar esse sofrimento e essa fragilidade humana na sociedade em que vivemos. Tchau! Tchau!